Olá, meu nome é Natália Leal Marinho Costa, recentemente obtive o título de doutora em Física pela Universidade Federal do Ceará e estou aqui para falar um pouco sobre o meu último trabalho que foi publicado na revista Physical Review Letters e tem como tema a termodinâmica das cadeias neais de carbono. Esse trabalho foi coordenado pelos professores Paulo Araújo, Alexandre Pascual e professor Nilton Martins das universidades do Alabama, a Universidade Federal do Ceará e do Pará, respectivamente, além da participação de colaboradores da Coreia e também do Japão. Devo iniciar falando um pouco sobre as cadeias neais de carbono, que trata-se de um conjunto de átomos distribuído ao longo de uma linha, sendo a trópica unidimensional do elemento de carbono. Uma das configurações energeticamente possíveis para essas cadeias é a do tipo polina, onde os átomos de carbono são conectados por meio de ligações simples e tripas e são alternadas ao longo da cadeia. Essas cadeias são estáveis quando sintetizadas dentro de nanotubos de carbonos, pois o mesmo apresenta condições ideais para a formação delas. Então, o nosso estudo foi realizado em dois sistemas diferentes, onde as cadeias neais de carbono são sintetizadas dentro de nanotubos de paredes múltiplas e o outro sistema, que é o nanotubo de paredes duplas. A investigação termodinâmica dessas cadeias neais de carbono foram feitas por meio da espectroscopia Raman, aonde essas cadeias apresentam uma banda C, que é chamada de banda C, em torno de 1850 cm a menos 1. Essa banda C foi analisada sobre a variação da temperatura de 378 Kelvin em uma análise experimental e de 300 a 700 Kelvin em uma análise teórica. O comportamento dessa banda com a variação da temperatura foi descrito por meio do formalismo de Debye. Esse formalismo, usualmente utilizado, é utilizado em baixas temperaturas. Porém, o nosso trabalho mostrou que esse formalismo pode ser utilizado em altas temperaturas para as cadeias neais de carbono, porém, até 700 Kelvin. As grandezas termodinâmicas investigadas em nosso trabalho foi a energia interna do sistema, o calor específico dessas cadeias e também investigamos o coeficiente de expansão térmica dessas cadeias. Todos os resultados apresentaram a mesma interpretação física, que as grandezas termodinâmicas dessas cadeias são independente do tamanho da cadeia e também do ambiente onde essas cadeias são sintetizadas. Portanto, essas grandezas seguem leis universais, como a temperatura. Outra análise que foi feita em nosso trabalho foi estudar a variação do volume dessas cadeias com as propriedades vibracionais das mesmas por meio do parâmetro de Grunais. E esse parâmetro se mostrou proporcional ao número de átomos de carbono. Além disso, investigamos a frequência de oscilação em condições ambientes para cada cadeia de carbono em função do número de átomos, que se mostrou inversamente proporcional ao número de átomos de carbono. Essas informações termodinômicas são importantes, pois esse nanomaterial tem pretensões em ser aplicadas na nanotecnologia, em produção de nanocircuitos, nanossensores, nanochips, etc. Além disso, também pode ser aplicado em equipamentos que precisam ser submetidos em condições extremas de temperatura, como foguete termonuclear. Por fim, é importante mencionar que esse trabalho foi apoiado pela sociedade brasileira e pela Sociedade Americana de Física por meio do programa de intercâmbio entre o Brasil e os Estados Unidos.